Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, quero dar aqui as boas-vindas a todos, para nós aqui, na direção de mais esse módulo, onde nós vamos tratar de um tema tão interessante, um tema de tamanha importância, nesse momento, onde nós vamos construir, ou seja, dar continuidade ao que já começamos até aqui. Ou seja, é um momento nobre, é um momento sublime, onde nós vamos praticar um pouco de como solidificar as informações que nós recebemos até aqui. Vejam que o curso até esse momento tem sido assim de um contínuo, um crescimento degrau após degrau. E o último módulo, especificamente, aonde nós tratamos sobre a questão do pensamento, onde foi tratado, abordado com tamanha propriedade, sobre o devir humano, nós vimos que todos nós somos agentes desse processo de transformação. Então imagine, você fica perguntando como eu poderia fazer, ou seja, como participar desse cenário. Você é um agente, e eu quero te encorajar a isso. O meu nome é Luiz Carlos, eu sou professor do curso, do profuncionário para a área de infraestrutura escolar, onde nós vamos dividir agora esse conteúdo com todos os demais. Gente, e a nossa disciplina é sobre metodologia de pesquisa. Quero te animar e desejar te chamar e te... Ou seja, dar um título a você. Você é um pesquisador. Ou seja, até agora não construiu. Você fala, quantos projetos de pesquisa eu fiz até hoje? Mas quantos projetos você fez que ainda não foram tabulados, nem ainda documentados? Mas vamos lá. Vamos ver um pouquinho do que se trata, qual é a proposta para esse nosso tema. Perfeito? Quero aqui encorajar a todos, para que nós tenhamos momento aqui de troca de informação, para que nós possamos construir ainda mais com esse devir, que ele é constante. Começamos, mas agora não para mais. Vamos lá. Metodologia de pesquisa. Qual o objetivo geral? Preparar-se para o início da prática profissional e supervisionada, ou seja, voltada à atividade de pesquisa. Mas a prática profissional, você já está, todos já estão em atividade. E exatamente nesse momento nós queremos agora conciliar para as diferentes atuações dos agentes envolvidos, como nós poderíamos, de um certo modo agora, começar a comunicar uma linguagem comum para que nós possamos estabelecer uma construção de um cenário diferente em prol de um novo que vai ser construído. Perfeito? Vamos lá. A emenda, ela vai trazer sobre atribuições técnicas profissionais, pesquisa científica, etapas de uma pesquisa, pesquisas bibliográficas na internet e redação científica. Muito simples. Nada, nada complicado. Nós vamos tentar mostrar o que é uma pesquisa de uma maneira muito simples. Nada complicado. Perfeito? Então vamos já, um jargão, nada é difícil. Perfeito? Vamos dividir em partes, aí cada partezinha ficará fácil. Esse é o nosso jargão. Aqui, como nós vamos planejar a disciplina? Na aula 1, nós vamos trabalhar sobre pesquisa científica. Uma aula 2, no outro momento, redação técnica e científica. Na aula 3, estruturação de projetos de pesquisa. E, por fim, a revisão, contextualização e fazer essa avaliação, onde nós montaremos um cenário, onde pegaremos experiências de pessoas que têm construído um cenário diferente no campo da pesquisa. E você vai ver que esses agentes não só são cientistas, doutores, mas não, a toda uma comunidade participa desse processo. Essa aula de hoje, nós teremos atribuições técnicas funcionais do pró-funcionário, isso de cada área dos envolvidos, trataremos os conceitos da pesquisa científica, ou seja, o que é pesquisa, um pouco falaremos sobre conhecimento, os tipos de conhecimento, processos de conhecimento, noções de pesquisa científica, métodos e tipos de pesquisa científica. E, por fim, o planejamento estratégico das atividades de pesquisa. Perfeito? Nós trouxemos aqui, basicamente, uma evidência de todas as atribuições dos quatro cursos hoje que nós temos, dos profissionais envolvidos. Por exemplo, nós temos o técnico e infraestrutura escolar. Quais são as atribuições dele? Preparar técnicos para o desenvolvimento de manutenção, ou seja, atribuições do técnico, ou seja, o curso prepara técnicos para o desenvolvimento de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, ou seja, cuidar de uma infraestrutura predial, de toda a questão de apoio, e não só de prédio, mas também toda uma questão da infraestrutura, da estrutura física do empreendimento. Basicamente, também, ele desenvolve competências para auxílio na gestão dos espaços escolares, em geral, com ambientes externos, educativos, na perspectiva das inter-relações cotidianas, ou seja, é um interface, ou seja, um elo de ligação também com essa, até mesmo com a comunidade. Perfeito? O outro, técnico e multimeios didáticos, ou seja, promove a mediação entre os recursos tecnológicos e a prática educativa escolar. Orienta e apoia a comunidade escolar na utilização dos equipamentos tecnológicos disponíveis. Prepara apresentações e materiais didáticos produzidos pelos educadores. Difunde as práticas de utilização dos recursos tecnológicos, planejamento, organização, execução e controle de utilização dos equipamentos e programas. Eu vejo aqui, indica novos recursos tecnológicos para ampliação e atualização do acervo multimidiático. Zela pela manutenção, controle e armazenamento dos equipamentos tecnológicos e programas da unidade escolar. Atribuições do técnico em secretaria escolar. Colabora com a gestão escolar à tona organização dos registros escolares. Operacionaliza processos de matrícula e transferência. O que mais? E transferência de estudantes, de organização. Será o processo em síntese, controle e organiza os arquivos, registra em atas as sessões de atividades acadêmicas específicas. Será que nesse momento estaria faltando pesquisa? Nós vamos inserir e você vai ver que no contexto como todos se interagem. Atribuições do técnico em alimentação escolar. Prepara a alimentação dos estudantes conforme o cardápio e orientação conforme o cardápio. E a orientação é definida por nutricionistas. Organiza e executa os fluxos de aquisição e armazenamento de alimentos. Organiza e controla os ambientes de preparo e fornecimento da alimentação. Organiza, controla e executa os processos de higienização. Atua como educador alimentar. Veja, atua como educador alimentar. Será que somente nessa proposta, porque isso aqui é o esboço de toda a proposta do profissional, mas será que os outros também, indiretamente, pelo que nós vimos até agora, ele também não é um agente que contribui para a educação? Vamos ver agora nesse cenário o que é que tem em comum todos eles. Todos os profissionais envolvidos reúnem saberes que contribuem não somente para o desempenho da função, como também para a construção do devir na instituição. Você está vendo a interconexão, a interdisciplinaridade. Nós vimos o módulo anterior e o que é devir? Exatamente essa transformação, esse modelo, essa evolução contínua, não é isso? Do meio onde nós estamos. Então todos têm em comum exatamente isso, promover o devir na instituição. Todos têm em comum o espírito de apoio. Você concorda comigo quanto a isso? Tem ou não tem? Todos interagem como o apoio para que o nosso fim principal, que é o conhecimento chegar até o aluno, seja estabelecido. Então, cada um na sua função. Mas precisamos buscar técnicas e metodologias para que seja feito de uma maneira mais eficaz. Perfeito? A busca de novas estratégias para disseminar os conhecimentos específicos e o autodesenvolvimento. Veja que nesse cenário do próprio funcionário, nós estamos... Foi uma estratégia magnífica, que nós saímos de um comodismo. Eu diria a você que todos nós envolvidos, desde quem preparou, quem está na parte de apoio, nós temos participado desse devir continuado, desde as interações que eu ouvi de outros professores, como está sendo a evolução de cada um de vocês. Nós ficamos bem a cavaleiro para, nesse momento agora, tratar esse tema. Porque nós vamos falar bastante sobre a questão da pesquisa, mas mais do que a pesquisa, a atribuição e a fixação do conhecimento. Perfeito? Isso tudo através, visando bem, o autodesenvolvimento. Aqui, nós vamos então começar propriamente o nosso módulo e perguntar, o que é pesquisa? O que você entende por pesquisa? Normalmente, quando se faz essa pergunta ou se fala pesquisa, será que nós não criamos um rótulo e automaticamente já coloca a pesquisa para um cientista? Ou para um técnico altamente especializado? Ou alguém, ou seja, coloca a pesquisa como um alvo, às vezes difícil de ser atingido. Será que nós tratamos a pesquisa assim? Ou tratamos a pesquisa como sendo algo muito familiar, na qual nós contribuímos e participamos dela continuamente? Ou seja, cotidianamente. Se é que ela faz parte da nossa vida o tempo todo? Faz. A diferença é que nós não entendemos como ela se dá. E às vezes nós a ignoramos. Mas vejamos, o que é a pesquisa? Pesquisa. Vamos buscar os doutores. Por exemplo, Demo afirmou que pesquisa é atividade científica pela qual descobrimos a realidade. Olha, atividade pela qual descobrimos a realidade. Imagine, nós como seres humanos, precisamos ou não precisamos entender da realidade? Ter uma visão concisa sobre a realidade? Claro que precisamos. Mas só os pesquisadores, só os cientistas, de forma alguma. Todo ser humano, todo indivíduo, todo cidadão, precisa sim ter essa visão, ter que estar claro para ele, a visão da realidade. Perfeito? Também é um trabalho empreendido metodologicamente quando surge um problema para o qual se procura a solução adequada de natureza científica. Isso aí é um outro autor, Salomão. Então, ou seja, são alguns dentre os muitos. Se nós formos pesquisar, e você, a partir de agora, vai começar a tentar mais para o tema, tem uma gama muito grande de autores. E você vai ver que próximo a você, quantos, hoje, filósofos, mas a filosofia nós temos que olhar com cuidado. Porque o filósofo, como nós precisamos? Eu tive uma aula há pouco tempo com um amigo, e eu falo, olha, eu partir dessa aula, do curso de metodologia, eu fiquei assim, eu tenho que tomar muito cuidado. E nós tomarmos muito cuidado de falar, alguém está filosofando. Porque a filosofia é algo tão sério, é algo tão sério, que nós, por não fazermos parte e não entender, às vezes, criamos um jargão, ou seja, hostilizamos o que é uma filosofia. Mas não, a filosofia, e eu entendi, que é a base do conhecimento. Agora, imagine, eu estou maravilhado com isso, com a explicação de cada uma, do significado de cada palavra, o sentido literal dessas ações que nós fazemos de maneira informal. Por quê? Eu venho de uma área técnica, e como técnico nós ignoramos alguns métodos, alguns processos, alguns conceitos, e a gente já querendo ir para a prática direto. E o que é um erro? Mas eu convido a você, para que nós agora possamos viajar um pouco nesse cenário da pesquisa, e entendendo a metodologia, como ela se faz. Não que eu vou tratar isso de maneira minuciosa, não procurar mostrar de uma maneira bem simples como isso se dá. Perfeito? A pesquisa constitui-se um conjunto de procedimentos que visam produzir um novo conhecimento e não reproduzir simplesmente o que já sabe de um dado objeto em um determinado campo científico. Veja, ela constitui de um conjunto de procedimentos que visam produzir um novo conhecimento. Se você vai só reproduzir algo que já está, não caracterizou a pesquisa. Mas se você registra dados a ponto de você ter uma conclusão diferente, pode ter certeza que você já está fazendo uma pesquisa. Você já está pesquisando. Agora, o que você conclui? Que é o passo seguinte. Por outro lado, pesquisa é, portanto, a investigação de um problema teórico ou empírico, ou seja, onde você experimenta, realizada a partir de uma metodologia que envolve tanto formas de abordagem do problema, quanto os procedimentos de coleta de dados, cujos resultados devem ser válidos, embora a provisoriedade seja uma característica do conhecimento científico. Ou seja, qual a diferença aqui científico? Científico é onde você tem algo que veio da ciência, ou que você teve acesso direto a um dado onde você consistiu em uma medição, na apuração, aonde você apura a ciência de uma maneira indireta. Perfeito? Aqui, eu até faço menção desse autor, José Teixeira Gonçalves, tem o blog dele, estou deixando aqui uma referência, porque você vai se enveredar a esse universo, e ele tem um material riquíssimo, onde ele trata no blog dele, sobre uma metodologia de pesquisa, tiramos algumas informações aqui, colocamos, inserimos, mas nós estamos te direcionando também, para tomá-lo como companheiro nessa caminhada, que vai valer a pena. Eu trago aqui, então, em evidência, o conhecimento, porque, como estava aqui, a pesquisa indiretamente está, ou seja, o fim da pesquisa, a finalidade dela é produzir um conhecimento. Então, nós precisamos entender o que é o conhecimento. Então, conhecimento, nós vamos tomá-lo como sendo algo em construção. O conhecimento, você tomou consciência, tomou a informação, ela não vai ser estanque, ela vai, automaticamente, você vai estar, ao longo do tempo, aprimorando e aperfeiçoando esse teu conhecimento. Por que? Se nós estamos falando assim, ah, normalmente aquilo lá já se tornou ultrapassado, ou obsoleto. Por que? Algo que se tinha uma informação e não renovou. Então, o nosso conhecimento, ele tem que ser reciclado também. Será que, de repente, como ele veio de pesquisas anteriores, será que hoje já não tem uma maneira nova de ver, não que eu vou mudar a minha característica interna, mas eu vou mudar a maneira, a forma de ver determinada situação ou objeto. Perfeito? Assim, é como cada palavra, é como um tijolo que se coloca nas linhas da parede de um edifício, que será um grande texto a partir, ou parte de cada texto. Ou seja, perdoe-me, cada palavra é como um tijolo que se coloca nas linhas da parede de um edifício, que será nosso grande texto, ou parte do grande texto. Ou seja, você reparou que é como nós fomos construindo, paulatinamente. Ou seja, peça por peça, ou aquele lego, né? Construindo um lego, montando peça, ou quebra-cabeça, e de repente nós damos forma a uma parede, mas ela vai formar de tijolo por tijolo. Assim será o conhecimento de informação e informação. Agora, precisamos depois consolidar tudo isto. Ou ainda, a construção do conhecimento como um tecido em que as linhas se entrelaçam, representando nossas ideias, na forma de uma complexa, de uma complexa, mas bem finalizada, rede de pensamento. Ah, então o meu conhecimento pode estar expresso também na maneira como eu penso. Ela te direciona, basicamente, como você se posiciona frente a algumas situações. Claro, porque em cima de alguns conhecimentos que você adquiriu na caminhada. Perfeito? Vamos um pouco mais. Então, conhecimento é um conjunto de saberes que uma pessoa construiu sobre um determinado objeto, coisa ou elemento suficiente para identificar, manipular, transformar, questionar, afirmar, negar ou apresentar qualquer impressão a respeito dele. Isso de forma consciente ou até mesmo intuitiva. Gente, é muito sério. O conhecimento, ele é o quê? Uma maneira de construir, ou seja, são um conjunto de saberes, são informações, conhecimentos, são dados, são características que você tem, carrega consigo sobre determinada situação. Quando eu falo para você, carro, o que você já imagina? Um sistema completo de um carro. O que é um carro? É um conhecimento. Se você não soubesse, nunca tinha visto um carro, eu falo para você, carro, você ia pensar de uma maneira muito, o raciocínio, o pensamento é veloz. Você ia pensar nos detalhes de um carro? Se eu paro na questão do carro, você começa a imaginar as partes de um carro. Ou seja, então você tem conhecimento de algumas partes, alguns detalhes, onde você tem, quando eu falo carro, você já automaticamente, a tua imaginação, já concebe a estrutura de um carro. De repente, se eu falo um carro que anda, você vai pensar o carro que anda, ou um carro que circula, ou que roda. Ele anda porque tem pato, opa, já começa a ser, por uma dinâmica, por uma terminologia, já começa a complicar um pouquinho, mas até mais pela dinâmica, pela forma como nós estamos nos expressando. Mas, o conhecimento é um conjunto de saberes. Em outras palavras, ou seja, podemos conhecer com a mais absoluta clareza, ou simplesmente ter uma noção que nos permite conviver com o objeto do conhecimento em nosso cotidiano. Perfeito? Ou nós conhecemos profundamente, ou temos uma visão superficial. Nós vimos aqui, sobre a aula de informática. Como foi? Às vezes, nós somos usuários, mas nem por isso nós precisamos entender toda a eletrônica envolvida para o funcionamento de um computador. Não é verdade? Mas, nós vamos aprender, temos uma noção do que é capaz, ou o que eu posso fazer com o computador. E, gradativamente, eu vou adquirindo mais conhecimento e usando de maneira eficaz aquela máquina que me foi disponibilizada. Perfeito? Estamos construindo, evoluindo através do conhecimento. Aqui nós trouxemos em evidência o objeto. Será? Como é que se dá? Ou seja, aqui mais o seguinte, o conhecimento, então, pressupõe dois elementos. Falamos que era sobre uma análise de um objeto. E o conhecimento pressupõe dois elementos. O sujeito, no caso, eu e você, o sujeito que quer conhecer. Ou seja, sem a manifestação da vontade, é muito difícil conhecer alguma coisa. Você concorda comigo? É o que nós temos visto muitas vezes na educação. Vamos despertar o aluno para o querer aprender. Aí fica mais fácil. porque negou nesse caso aqui, o sujeito que quer conhecer. Então, todo aquele que se dá a uma pesquisa é porque ele já despertou. Eu quero conhecer determinada situação ou entender sobre algo. Concorda comigo? Então, essa vontade é soberana. Eu entendo como tal. E o objeto a ser conhecido é preciso reconhecer a importância dos objetos do conhecimento. Esses objetos aqui não é o objeto em si que nós queremos analisar, mas os objetos do conhecimento que são os conceitos, as ideias e os equipamentos que estão envolvidos. Aqui, trazemos aqui o autor Aranha e Marrins. Perfeito? Eu abro um parênteses. Porque aqui nós estamos falando sobre a questão da construção do conhecimento e sobre a formatação de dados juntando como um quebra-cabeça, um tijolo. Gente, assim é a nossa vida. Foi assim o nosso aprendizado. Nós chegamos a uma formação de nível superior ou você chegou a nível de segundo grau, mas foram tudo gradativamente. Nós não sabíamos, tínhamos noção que queríamos chegar até aquele ponto, mas as etapas nós fomos vivenciando. Eu digo o seguinte, nós tratamos da questão pesquisa, nós não estamos tratando da pesquisa para um aluno onde nós estamos pensando na elaboração de um projeto de pesquisa a nível científico, onde ele vai botar um artigo científico, pode até ser, mas não é essa a nossa proposta neste momento. Eu os trato. Assim nós entendemos que nesse momento para o próprio funcionário nós queremos que com essa metodologia aqui iniciada nós venhamos construir, sabe, motivá-lo a participar desse dever, a começar de você mesmo, a entender e você valorizar cada passo mais para o seu dever. Porque você não é um aluno comum. Nós aqui com esse próprio funcionário, eu vejo assim, a grandiosidade dessa proposta. porque você é um mentor, você é um agente, nós entendemos que todo agente que está aí nos assistindo hoje é alguém do qual nós contamos muito para a construção do dever, para a transformação dessa situação que está estabelecida quanto à educação em todos os aspectos, desde a conservação do patrimônio público, desde a conservação do prédio, quanto a conduta, a disciplina, até mesmo na maneira, na utilização de todos os recursos disponibilizados. Concorda comigo? Então, essa nossa proposta, você não é um aluno, você é um aluno muito importante e especial e a pesquisa começa a tomar uma proporção um pouco diferente. Eu quero ver depois ainda relatos que saíram advogados, que saíram professores, saíram engenheiros, médicos, do grupo, porque agora, através do dever, despertou e veio para, voltou para a instituição como professor ou contribuindo de uma maneira indireta. Nós temos vários exemplos no nosso meio de pessoas que, mesmo antes, entenderam e colocaram o dever em função, pesquisaram, adquiram conhecimento e fizeram uma transformação significativa na vida. Perfeito? Vamos lá, avançamos um pouco mais. Então, o conhecimento é um aprender contínuo. É a prática comum de todos os indivíduos. Você sabe que o aprender ele é inerente ao ser humano. Ele já nasce aprendendo. Ele já nasce descobrindo. Ele já nasce à procura. Ele já nasce explorando. Então, o aprender é algo inerente a nós. O aprender é muito comum e essa transformação, essa inteligência que o ser humano tem é magnífica. Eu queria chamar a atenção e relembrar um pouco porque no módulo anterior tinha um vídeo que estava proposto no caderno que era sobre a Ilha das Flores. Eu recomendo que você possa venha assistir aquele vídeo porque naquele vídeo ele mostra um pouco sobre a realidade. Não vou contar o vídeo porque vale a pena você assistir que você vai crescendo, você vai tendo um entendimento ao longo da construção do cenário. Mas vale a pena aonde ele mostra algo interessante do que difere nós como seres humanos, o que difere nós, ou seja, da natureza humana, algumas particularidades que diferenciam nós dos outros seres. Perfeito? E você vai ver que uma delas é o intelecto. então, para nós aqui vamos fazer a relação entre o aprender e o conhecer. Por quê? O conhecimento também é a capacidade, ou seja, e é uma necessidade inerente ao ser humano. Perfeito? Então, o aprender e o conhecer é algo que está em nós. o ser humano ele fica tipo assim, impaciente enquanto, diz assim, raríssimas exceções que isso não acontece, mas ele fica inquieto quando o que você está fazendo com determinada atividade não está te proporcionando algo melhor, não está proporcionando mudanças. Ele fica inquieto. É isso que nos difere e é isso que nos leva a buscar esse devir constante na nossa vida. Vamos lá. Então vamos fazer aqui uma classificação do conhecimento. Eu chamo aqui a atenção. Aranha e Martins ele traz aqui o seguinte, o conhecimento ele traz como senso comum. E o que é o senso comum? É a primeira compreensão do mundo resultante de uma herança fecunda de um grupo social e das experiências atuais que continuamente estão continuamente efetuadas. Ou seja, o que é o senso comum? É o que é comum para todos nós. É uma consciência, é um conhecimento público, vamos dizer assim. É o conhecimento que é comum para todos nós. Ou algumas, vamos dizer assim, alguns princípios que nós absorvemos mas não veio de uma experiência não é porque eu entendi mas porque todo mundo pensa assim eu tenho aquela concepção que aquilo é uma verdade e todo mundo passa a repetir. Esse é um senso comum em outras palavras. Perfeito? E tem o conhecimento científico. A ciência busca compreender a realidade de maneira racional descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos. O que permite prever acontecimentos e consequentemente também agir sobre a natureza. Para tanto a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático preciso e objetivo. Assustei? É um pouco complicado o conhecimento científico? Não é muito não. Ou seja, eu vou trazer aqui de uma maneira como eu entendo. Senso comum o que eu vejo que todo mundo absorve sem nem refletir sem pesquisar. Conhecimento científico aquilo que eu vou buscar, o embasamento, aonde é que está pautado, o que é que sustenta aquela afirmação, o que que respalda exatamente aquele conceito que está, aquele que está sendo veiculado. Todos podemos ter esse pensamento crítico a ponto de parar no lado da mãe e falar qual é o fundamento disso mesmo? Ou seja, é uma pergunta simples, para que eu entenda melhor qual o caminho tomado até chegar aqui? Vejamos um pouco mais. O conhecimento e o processo do conhecimento humano, então, vamos abordar dessa forma. Eu trouxe aqui um material do qual é... Ele é construído por grupos de estudo, então eu falei, no meio de tanta proposta, tanto material que está público que hoje de fácil acesso para nós, eu escolhi um para que nós pudéssemos compartilhar nesse momento e nos auxiliar nessa caminhada. Ele está para um grupo, chama WWGrupos, esse grupos nada mais é do que um grupo, uma comunidade livre onde eles montam grupos afins, se reúnem para construir ou seja, para fazer um tipo de estudo. Você pode fazer um grupo de estudo no seu trabalho, pode ser na comunidade, amigos de escola, ou seja, cientistas, eu encontrei esse grupo aqui aonde eles se reuniram e teve um professor que colocou material que é conceito de conhecimento, tipos de conhecimento, vale a pena, eu fiquei maravilhado com a maneira como ele construiu de uma maneira muito simples, me permita, eu peço desculpas em não saber o nome daquele que a gente tem colocado como fonte, mas aqui está o endereço e vejamos como se construiu esse cenário. Diz o seguinte, que o estudo do conhecimento, o estudo do conhecimento é a gnosiologia, que nome difícil, né? Mas você já viu falar de movimento gnóstico? Aí alguns levam que o movimento gnóstico é um lado místico, não é. Não, tem alguns até que usam a gnose, ou seja, é uma maneira de chegar ao conhecimento. Então, o estudo do conhecimento é a gnosiologia, então é um estudo ou conhecimento. Conhecimento é aquilo que se conhece de algo ou de alguém. Em cima disso, nós precisamos de um dado e o que é um dado? É uma base ou uma fonte de absorção de informações. Eu tenho um dado, eu tenho um conteúdo, eu tenho uma informação, ou seja, vamos pensar num caso bem simples e que surge rapidinho. qual é um dado? Vamos pensar, que dado? O dado da conta de energia. Você consumiu tantos kilováteis. Isso é um dado? É um dado. É um dado. Ou seja, qual é uma fonte? Eu obtive uma informação de uma fonte. Perfeito, é um dado. O que eu vou fazer com esse dado? Calma, posso juntar esses dados com o consumo de uma fatora de energia ao longo dos meses. Qual é o mês que eu gasto mais? Por que eu gasto mais? Eu começo a enveredar para um estudo de apurar uma causa de por que que no mês tal eu gasto mais energia. Será que eu posso de alguma maneira intervir e reduzir esse meu custo? Está conseguindo compreender que é fácil fazer uma pesquisa em cima de algo, em cima para mudar uma situação ou então pensar numa fonte alternativa. Perfeito? Mas não é esse momento agora para tratar isso. E informação que se tem através de decodificação de dados. Será que é uma intercornexão ou será que é uma contradição dado em informação? Eu vejo assim uma fusão entre ambos. Dado em informação a ponto de construir ou seja como base para o estudo do conhecimento. Perfeito? Desta forma conhecimento é aquilo que se admite a partir da captação sensitiva sendo assim acumulavelmente humana. Ou seja é aquilo que o homem absorve de alguma maneira através de informações de alguma ou que de alguma forma lhe são apresentadas para um determinado fim ou não. Perfeito? Então como construir toda essa proposta? vejamos aqui conhecimento pode ser ainda aprendido como um processo ou como um produto perfeito? Quando nos referimos então a uma acumulação de teorias ideias e conceitos e o conhecimento surge como um produto resultante dessas aprendizagens mas como todo produto é indissociável de um processo podemos então olhar o conhecimento como uma atividade intelectual através do qual é feita a apreensão de algo exterior à pessoa ou seja eu junto informações ainda está numa parte teórica da construção mas eu digo assim a definição clássica vamos pensar assim Platão do qual ele foi formular as ideias de Sócrates gente vamos são pensadores que viveram com quanto tempo mas ele falou o seguinte diz que o conhecimento consiste vamos pensar assim na fusão da crença com o que eu justifico eu tenho crença se é comum ou creio ou seja pela fé ou de que maneira foi mas e tem uma verdade a fusão entre ambos e dá o conhecimento ou seja Aristóteles divide o conhecimento em três áreas ainda científica prática e técnica aqui na mesma fonte foi dos grupos nós tiramos essa figura aqui mas eu queria colocar também classificação dos conhecimentos designação e categorias tem conhecimento sensorial aonde esse sensorial através você pode adquirir através do tato do olfato da audição do paladar ou seja propriedades organolépticas cada nome difícil mas basicamente é o conhecimento comum entre os seres humanos e animais outro conhecimento intelectual essa categoria é exclusiva ao ser humano aqui você vai ver lá na ilha das flores você vai ver o intelecto ou seja tem outra situação que ele fala também de uma só estimular você desse movimento pinça que só o homem só o ser humano consegue fazer o pegar a pinça e o intelecto é o que difere dos demais tem o conhecimento empírico esse empírico ou popular aqui eu queria chamar a atenção que ele vem do senso comum é a forma de conhecimento do tradicional sem o compromisso com uma apuração ou análise metodológica ou seja você recebe por si só essa informação vamos ver como isso se dá eu chamo aqui atenção para alguns conceitos vamos ver o que é esse senso comum olha aqui como que você via essa frase no popular se diz esse menino não para quieto parece que tem bicho carpinteiro que bicho carpinteiro é esse? a verdade é o correto é esse menino não para quieto ele parece que tem bicho no corpo inteiro mas as pessoas assumiram esta frase primeira como sendo uma verdade uma segunda batatinha quando nasce esparrama pelo chão ué é isto? batatinha quando nasce esparrama pelo chão já vimos em algum lugar quanta explicação mas não o correto é batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão ah já começa a dar mais sentido porque a batatinha quando nasce ela está esparramada não a rama dela vai se esparramando com outro conhecimento cor de burro quando foge agora burro quando foge muda de cor de jeito nenhum corro de burro quando foge você vai ver um burro correndo como ele se dá então é uma situação nós temos que refletir pensar quem tem boca vai a roma é isto? quem tem boca vai a roma? mas não quando se colocar essa frase é quem tem boca vai a do verbo vai a roma não estou aqui querendo subjugar nem julgar cuspido e escarrado que coisa mais esdúrgula quando alguém quer dizer que um é muito parecido com o outro cuspido e escarrado quando o outro é parecido com o outro de jeito nenhum que é a verdade é esculpido em Carrara um mármore de Carrara é algo lindo o Teatro Amazonas tem mármore de Carrara então é esculpido um tipo de mármore que foi esculpido em Carrara uma região da Itália quem não tem caça quem não tem cão caça com gato gato caça caça mas você vai caçar com gato não quem não tem cão caça como um gato ou seja sozinho que um gato ele caça sozinho perfeito então tem muitos outros ditos populares que fica aqui para você tomar conhecimento porém o conhecimento científico que nós estamos buscando ele preza pela apuração e pela constatação tá bem ele busca por leis esses temas no intuito de explicar de modo racional naquilo aquilo que está observando ou seja análises são fundamentais no processo de construção se analisa você sai um pouco você aliado às demais características faz do conhecimento científico quase uma antítese do empírico ou seja o empírico ou seja o conhecimento científico é aquele do qual você experimentou mediu analisou você vai construindo cadaquilo em cima de uma verdade ou seja o que é que pergunta qual que é a base científica disso da construção desse conhecimento perfeito vamos lá conhecimento filosófico aonde vem mais por cima de filosofia mas ligado a construção de ideias e conceitos busca verdade no mundo por meio da indagação ou debate conhecimento teológico conhecimento adquirido a partir da fé teológica é fruto de revelação da divindade são princípios que às vezes se vem por uma formatação ou seja teológica mesmo vamos dizer assim religiosa então tem o conhecimento intuitivo nessa questão do conhecimento teológico tem um material que nós vamos estar sendo disponibilizado que é sobre a teoria do conhecimento ele traz lá um vídeo interessante de se pensar sobre a construção sobre esse posicionamento em tempos remotos nosso conhecimento a liberdade de nossa expressão está muito recente mas tem um um vídeo interessante depois vocês vão ver lá que vale muito vale a pena recomendar só um trechinho de 10 minutos vale a pena se entender bem o que é isto conhecimento intuitivo inato ao ser humano conhecimento intuitivo diz respeito à subjetividade às nossas percepções do mundo exterior perfeito conhece intuição aí vemos a questão da intuição sensorial empírica intuição empírica é o conhecimento direto e imediato das qualidades sensíveis do objeto externo cores sabores odores assim por diante está certo ou seja um exemplo aqui o microondas apita e cachorros correm para a cozinha querendo comida ou seja um sentido te toca a uma ação não é só o cachorro qualquer um quantas vezes você já viu a pessoa já fez uma brincadeira põe óleo na frigideira joga um pouquinho de vinagre alguém corre lá você está fritando você está só fazendo isso já é automático por conta o que? da intuição sensorial tem a intuição intelectual é como uma base racional ou seja vamos pensar aqui a lógica em seu estado mais puro então não é necessário demonstrar que a parte não é maior do que o todo ou seja essa você tem um conceito claro sim pelo teu intelectual pelo teu raciocínio você já tem uma visão do que se trata uma lógica em torno dele processo de conhecimento humano eu vou trazer aqui conhecimento o racionalismo o empirismo e a dialética gente ainda são tudo muito conceituais eu deixo isso como uma fonte de pesquisa mas vale a pena aqui dizer como esse processo do conhecimento humano se dá perfeito? agora vamos pensar o seguinte juntando um pouco das informações da construção da informação eu tenho um dado assim eu tive o prazer de conhecer uma pessoa aqui em Rondônia que eu tenho assim eu tenho uma profunda admiração uma pessoa aonde ele tem vivido de uma maneira muito nobre eu faço questão até de citar o caso seu antenor de Jiparaná ficamos hospedados com ele um tempo mas eu não imaginava nós fomos com uma proposta de passar no final de semana mas lá encontramos uma pessoa tão rica de conhecimento com toda a sua simplicidade mas nos deu uma aula de disciplina e de pesquisa que não era esse nosso foco ele do dia em que ele decidiu casar já mudou a conduta ele já começou a construir um cenário de como conceber uma família o que é que eu preciso fazer para constituir uma família já pensou até num qual era o enxoval do homem uma enxada um facão um teçado gente dali ele começou dia após dia a registrar tudo o que tem acontecido ele tem um diário de bordo para tudo que ele vai fazer imagine que hoje ele tem um acervo de quantos anos de mais de 30 anos ele tem esse acervo guardado os cadernos guardados ele trata aquilo como um tesouro mas o interessante que ele qual a faculdade que ele cursou a faculdade da vida mas o interessante é que ele registra tudo no final do dia só para dar um exemplo muitos aqui talvez nem sabem mas ele sabe quanto que é que ele precisava dispor de dinheiro para comprar um bezerro quando teve o plano cruzado e hoje ele tem registrado isso é um acervo então ele tem materiais para qualquer pesquisador na área hoje ele tem dados suficientes para construir uma história não somente econômica mas ele tem hoje como se é uma pessoa que dá para você construir um projeto de pesquisa em torno de uma existência em torno da existência humana do devir dele naquela propriedade agrícola que ele tem um pecuarista mas hoje ele tem tudo controlado o curral a produtividade época do ano índice de chuva agora gente como que ele não tem um computador um caderno e uma caneta o que nós queremos com isso em cima que o que reforça em cima do conhecimento é que nós precisamos ter disciplina eu aprendi eu aprendi não coloco em prática 10% do que vi mas eu cito como exemplo porque alguém que eu vi exatamente não foi só em um momento mas até hoje ele tem uma disciplina ou seja em torno da propriedade dele família toda formada cuida da propriedade os custos o lucro o projeto cada passo muito bem medido então é uma pessoa que vive tranquilo mas no cenário dele ou seja ele construiu uma base de conhecimento para dar aula para qualquer cientista econômico nesse momento e um pecuarista perfeito então não podemos desmerecer ninguém então hoje nós podemos sim usar dessas ferramentas para sermos referências amanhã no tocante ao conhecimento das questões que nós estamos envolvidos inseridos perfeito continuando aqui noções de pesquisa científica então método de pesquisa científica ou seja método é o percurso que se segue na investigação da verdade a fim de alcançar um fim determinado na ciência então o método é consistente na estrutura racional então o método é importantíssimo para que nós venhamos chegar a essa estrutura ação perfeito o método pode ser indutivo ou dedutivo indutivo é que induz a algo e dedutivo onde eu deduzo algo você imagina que o seu antenor tem uma fonte de informações onde ele pode me induzir a uma tomada de decisão como também eu posso deduzir algumas informações a respeito dos dados que ele tem registrado perfeito eu quero aqui nesse momento mostrar então método de pesquisa e onde nós vamos traduzir aqui método de pesquisa não influencia somente na finalidade dos efeitos mas podendo também ser ambos vamos ver o que mais que eu trago aqui método de pesquisa eu preciso delimitar o tema eu não posso pesquisar sobre o que eu trouxe aqui esse critério para delimitação do tema eu trouxe um endereço aqui método da guia de pesquisa no blog expor gente aqui está um projeto completo de como delimitar um tema como que eu quero pesquisar sobre determinado assunto o que eu preciso fazer então a proposta até ou seja uma tarefa para o lar de como construir o seu critério de delimitação do tema então tem um texto aqui que eu acho que vale a pena você ler nessa construção onde nós deixamos ele aqui para você aqui uma relação entre problemas e hipóteses mas e os tipos de pesquisa que ele pode ser quanto a interferência do pesquisador quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos pode ser uma pesquisa não inventiva ou uma pesquisa interventiva ou seja eu posso como as minhas atuações aqui como daria eu tenho objetivo seja uma pesquisa exploratória e uma pesquisa descritiva eu estou varrendo aqui eu vou tomar essa ação pesquisa contra os procedimentos técnicos como que eu acho e mais um detalhe que eu quero chamar atenção o mais importante da pesquisa é o planejamento da pesquisa e não a sua classificação nós vamos voltar a esse tema nós vamos trazer aqui dessa parte onde nós aceleramos um pouquinho mas nós vamos trazer essa construção de como se dá a elaboração de um projeto de pesquisa eu espero que você tenha gostado que possa estimulá-lo e eu o vejo como um agente para não somente pesquisar mas para estimular esses esses agentes esses esses educandos na proposta da construção desse novo cenário porque a base do conhecimento é que fará uma transformação o momento agora é muito oportuno mas vale a pena dizer que através da educação o mundo será transformado a começar do ambiente onde nós estamos inseridos fiquem com atividade sala fica aqui o nosso abraço até o nosso próximo encontro muito obrigado E aí gostaram dessa nossa primeira aula de metodologia de pesquisa científica eu sou até suspeita para falar porque eu sou apaixonada por esse tema e o professor Luiz deu o maior show foi muito legal a aula dele não foi? E aí professora Jaela gostou da aula do professor Luiz? Muito boa professora essa aula E aí como é que foi a interação aí no polo com as questões que foram colocadas como desafio para vocês discutirem foi legal? Conseguiram aprender bem sobre esse conceito de pesquisa? Perceberam como é importante que o funcionário de escola que você entenda direitinho o que é esse negócio de pesquisa como é que se faz um projeto de pesquisa o que isso tem a ver com a formação do funcionário de escola com a concretização dessa identidade dessa nova identidade que o curso do profissionário está formando conseguiu perceber isso aí? Mas se você ainda não conseguiu pegar esse tchan da ideia da pesquisa a contribuição da pesquisa na formação dessa identidade do funcionário de escola não fica preocupado não porque nós ainda temos algumas aulas para aprofundar esse conhecimento dê uma olhadinha nos links que o professor Luiz sugeriu não só aqui na aula mas também no ambiente virtual de aprendizagem tá bom? Dê uma olhadinha pesquise mais a respeito porque vale a pena esse conteúdo de metodologia científica ele é realmente um conteúdo assim mágico muito abrangente vocês vão ver como que vocês vão descobrir coisas assim maravilhosas utilizando esses métodos que nós vamos ver que nós começamos a ver e vamos continuar vendo nessa aula de metodologia científica vamos dar uma olhadinha nas propostas de questões que foram passadas para vocês então vamos lá aqui ó questão número 1 como os profissionais que atuam na educação podem reunir saberes para o desenvolvimento de ações que valorizem todos os conhecimentos adquiridos em sua formação prática profissional olha só isso aqui gente como os profissionais que atuam na educação podem reunir saberes para o desenvolvimento de ações que valorizem todos os conhecimentos adquiridos em sua formação e prática profissional muito boa essa questão e a questão número 2 que foi proposta a partir dos estudos realizados explique qual a importância da pesquisa científica na construção do conhecimento gente essas questões de hoje estão assim muito boas estão professora Jaela sim muito boa olha e como é que está a participação participação dos alunos está muito boa professora que bom sinal de que vocês estão caminhando junto com a gente nessa construção do conhecimento e aí sim o aluno professora o aluno Paulo de Espegão do Oeste ele respondeu em relação a questão número 1 que os profissionais da educação eles podem reunir saberes buscando conhecimento através de informações e por meio de cursos tecnológicos que possa capacitá-los e colocar em prática os conhecimentos que foram adquiridos por meio de buscas ou pesquisas olha que legal parabéns Paulo por sua resposta ainda continuando a resposta do aluno Paulo em relação a questão número 2 foi que a pesquisa é importante porque ela produz através de reflexões um novo conhecimento ou seja uma nova ideologia que às vezes nos faz pensar diferentes porque um conjunto de pensamento produz novos conhecimentos gente estou encantada com com essa resposta Paulo parabéns o de Espegão também o aluno a participação do Espegão está boa muito boa a participação do Espegão do Oeste o aluno Jorge respondeu em relação a questão número 1 que através de leituras chats pesquisas qualificações graduações experiências dessa forma terá melhor conhecimento de assuntos tornando-se melhor cidadão estará melhor preparado para ter mais formação e saberes conhecendo outras práticas profissionais e educacionais muito legal isso que você colocou Jorge é o que a gente está batendo nessa tecla desde o início cada um tem que procurar fazer a sua parte buscar mais um pouquinho não é verdade? ele também respondeu em relação a questão número 2 que conhecimentos que nos traz novas maneiras de aprender sentir agir e pensar sobre a nossa vida e atitudes que temos no cotidiano olha só Jorge de Espegão parabéns por sua resposta ainda de Espegão a aluna Maria Regina ela respondeu sobre a questão número 1 que nós profissionais da educação podemos transmitir conhecimentos e buscar nosso alvo principal que é o educando o aprendizado que adquirimos e através desse curso que o IFRO nos oferece percebemos que somos importantes tanto para os outros funcionários que atuam na instituição escolar seja qual for a nossa função temos sabedoria e valor naquilo que exercemos olha só gente eu sou eu sou uma professora muito boba eu me emociono quando eu leio quando eu ouço essas respostas que vocês mandam para a gente Maria Regina sua resposta está assim encantadora muito rica realmente vocês têm muita sabedoria mas tem que saber aproveitar essa sabedoria a seu favor a favor de vocês mesmo mas eu fiquei encantada quando eu li tua resposta ainda no intervalo e até comentei com a Joelma sobre isso parabéns por sua resposta Maria Regina a aluna Elisandra do Polo de Espigão também quer dizer que só o Espigão do Oeste é que está mandando respostas Espigão bateu o recorde hoje parabéns aos alunos de Espigão na primeira aula a tutora Kelly já tinha me comentado que a participação a presença dos alunos hoje estava assim 100% e não é só a presença que está 100% não a participação também está 100% Espigão do Oeste está de parabéns pela participação bateu o recorde hoje a aluna Elisandra ela respondeu que acredita que em primeiro lugar deve-se ouvir a opinião de todos os profissionais valorizando a gestão democrática e então juntos buscar ações formular projetos envolvendo todas as escolas mostrando que cada profissional tem seu valor e é indispensável dentro da escola e cada um exerce deve exercer com dedicação sua função contribuindo para que a prática profissional aconteça da melhor maneira gente que encanto isso aí quem foi mesmo que mandou? a Elisandra de Espigão Elisandra parabéns muito boa a tua resposta sim olha tá perfeita parabéns pela sua resposta só para concluir a participação de Espigão professora a aluna Vilma também respondeu que em relação a questão número 1 que através de conhecimentos adquiridos e colocados em prática esses saberes só serão bem aproveitados se conseguirmos transparecer aos outros para que haja uma boa educação olha isso Vilma parabéns é isso mesmo Espigão do Oeste pelo jeito eles pegaram mesmo o sentido dessa construção do conhecimento vocês estão de parabéns mas nós temos participação de outros polos sim professora o polo do polo de Guajaramirim os alunos colocaram que a importância da pesquisa de se dar se dar ela se dá no aumento das informações na maneira de pensar melhorando a capacidade de tomar decisão e na reciclagem dos conhecimentos com o progresso da sociedade tornou-se cada vez maior a busca pelos meios de aprendizagem muito legal foi a resposta do polo ou de um aluno específico? do polo de Guajará parabéns ao polo de Guajará Miri ficou muito legal a resposta de vocês mas ainda no polo de Guajará a resposta da questão número 2 creio que a tutora colocou a resposta de algum grupo de alunos a importância da pesquisa na constituição do conhecimento é que temos de buscar através da construção do nosso conhecimento aprimorar descobrir outros seres humanos conhecer outras culturas e assim estaremos construindo o nosso conhecimento olha isso é buscar o novo né buscar novas expectativas novas aprendizagens novas formas de conhecimento novas ideias e a partir daí construir um conhecimento que seja seu muito legal essa resposta do polo de Guajará Miri vocês estão de parabéns o polo Cujubim também participou apresentando a resposta da questão número 1 dizendo que na verdade qualquer que seja o funcionário ele necessita diariamente de reunir saberes para que aconteça a valorização profissional pois o verdadeiro sábio é um eterno aprendiz então devemos buscar constantemente a leitura a pesquisa enfim todos os meios possíveis para nos tornarmos melhores olha só isso aí quanta sabedoria nessas palavras do polo de Cujubim muito legal isso gente parabéns eu fico muito feliz de constatar professora Joelma que os alunos que os nossos alunos estão conseguindo captar esse conceito da construção do conhecimento isso é muito bom temos mais participação de polos sim professora o polo São Francisco colocou a sua resposta aqui da questão número 2 dizendo que a pesquisa científica ela é um caminho muito importante para concretizar qualquer objetivo com ela o ser humano organiza seu trabalho administra melhor a família suas finanças e melhora o seu convívio com a sociedade a pesquisa científica é muito importante pois através dela colheremos dados concretos de algo já vivido investigado pesquisado e apresentado a pesquisa ela enriquece qualquer trabalho projeto muito bom São Paulo de São Francisco está de parabéns é isso mesmo esse trabalho de pesquisa como a gente tem falado e tem batido nessa tecla vai auxiliar nesse processo de construção dessa nova identidade do funcionário de escola então é muito importante que vocês se doem nessa busca nessa procura nessa pesquisa para que realmente a identidade do funcionário de escola seja concretizada no final desse curso parabéns ao Paulo de São Francisco pela resposta ainda do Paulo de São Francisco professora eles responderam em relação a questão número 1 que primeiramente acreditamos que o profissional deve se sentir importante reconhecer que sua profissão é única e necessária depois ele poderá através de estudos de leitura de cursos de capacitação de pesquisa e outros buscar conhecimento e conquistar respeito dos outros em sua área de atuação muito legal e durante esse processo também a pesquisa é válida viu não só após mas durante o processo dessa construção dessa busca pelo respeito pela formação da identidade o processo de pesquisa ele é importante também para auxiliar nesse processo muito boa participação do Paulo de São Francisco temos mais uma participação professora de São Francisco não agora do Polo de Ouro Preto muito bom Ouro Preto do Oeste também teve presença hoje 100% dos alunos o aluno Eudes ele respondeu que em relação a questão número 1 que a educação hoje acontece de diversas formas reunindo diversos saberes e todos os profissionais devem propor expor sua opinião e conhecimento mostrar que são capazes de contribuir na escola e na comunidade em relação a questão número 2 as alunas Ivanete e Maria responderam que é fundamental pois com a pesquisa científica é possível adquirir informações constituir novos conhecimentos e o conhecimento científico somente evolui quando rompe com as tradições dominantes e abre-se ao novo na construção do conhecimento ela é fundamental gente essa resposta foi assim de uma riqueza tremenda hein professora Joel sim o polo de ouro preto do oeste está de parabéns viu foi muito rica essa resposta de vocês ainda voltando ao polo de espigão a aluna Elisandra respondeu a questão número 2 também ela disse que a pesquisa científica ela contribuirá para o crescimento profissional e pessoal de cada um o conhecimento não ocupa espaço quanto mais se busca mais se aprende e é a pesquisa a pesquisa é um caminho para a constituição do conhecimento verdade isso é muito muito verdade qual foi o polo de espigão espigão do oeste muito bom espigão do oeste a aluna Elisandra parabéns Elisandra pela resposta o polo Porto Velho Zona Norte também participou professora os alunos responderam em relação a questão número 2 que a pesquisa científica ela procura suprir uma necessidade existente em nossa bibliografia ou seja um trabalho que sintetiza ao mesmo tempo procedimentos didáticos fundamentos para trabalhos escolares e cursos científicos relatórios e memorandos assim como base para atividades profissionais que precisam ser ordenadas metódica e logicamente exatamente e não só para reposição dessas referências bibliográficas a gente pode observar e vocês vão poder vão ter oportunidade de constatar isso no decorrer dessa disciplina que a pesquisa científica ela não vai agregar conhecimento só para acadêmicos mas o conhecimento que o pesquisador adquire gente vocês não tem ideia de quão grande é a comunidade acadêmica ganha ganha a sociedade também ganha com isso ganha mas quem é a pessoa que é maior beneficiada no projeto de pesquisa no desenvolvimento dessa pesquisa é o próprio pesquisador como a Elisandra se eu não me engano falou na resposta dela o conhecimento adquirido ele não ocupa espaço então é de uma de uma de uma grandeza muito grande a questão do projeto de pesquisa o desenvolvimento desse projeto e é interessante assim eu fico feliz professora com a resposta dos alunos porque eu vejo que o que nós temos visto até agora tem feito a diferença hoje foi nossa primeira aula de metodologia de pesquisa e olha só quanto conhecimento que a turma tem demonstrado ter isso são conhecimentos que vocês têm e muitas vezes nós temos trazemos esse conhecimento e não nos damos conta disso e aí essas técnicas de pesquisa do projeto de pesquisa que nós vamos aprender no decorrer dessa disciplina elas vão ser importantes no desenvolvimento da sua atividade profissional como é que você vai deixar de ser simplesmente um ocupador de função para ser um funcionário de escola um técnico em infraestrutura escolar para que você desenvolva suas ideias as suas novas ideias para se integralizar nesse processo de gestão da escola onde você atua você vai precisar de um projeto vai precisar organizar suas ideias em um projeto então essa disciplina que nós estamos vendo ela é de suma importância para isso e eu fico assim me sentindo realizada quando eu vejo a resposta de vocês porque eu percebo que vocês estão compreendendo estão conseguindo absorver esse conhecimento e produzir a partir daí novos conhecimentos que é o grande diferencial nós temos participação de mais algum polo sim professora o polo porto velho zona norte respondeu também em relação a questão número 1 eles responderam que através da pesquisa de novos conhecimentos é que o educador pode estar contribuindo para a valorização profissional e esses novos conhecimentos vem quando nós buscamos novos caminhos através da leitura e da pesquisa só lembrando que quem respondeu foi o aluno Joed Joed do polo porto velho zona norte muito legal é exatamente isso que eu acabei de comentar agora né parabéns Joed eu fico é isso que eu estou falando professora que eu fico feliz porque eu percebo através dessas respostas que os alunos estão captando estão conseguindo vocês estão conseguindo fazer a diferença e isso é assim isso é muito bom temos mais participação de polos é encerramos por aqui professora participação dos alunos só agradecendo aos alunos de Espigão que estão elogiando o professor Luiz ele não está aqui para agradecer os alunos mas eu estou representando ele e agradeço eu sou até suspeita gente de falar sobre o trabalho do professor Luiz porque sou fã dele mas assim e sou apaixonada por por metodologia de pesquisa então assim eu fiquei encantada essa aula todinha e eu acredito que vocês também ficaram encantados porque foi de uma riqueza tremenda abordar esses temas e algo que eu achei muito interessante professora logo no início da aula foi a maneira como o professor Luiz ele falou sobre a proposta de cada curso de cada um dos cursos do curso do profissionário desde a infraestrutura passou pelo técnico de alimentação da gestão né da de informação então assim vocês puderam ver a maneira como o tema de metodologia foi introduzida e uma coisa que eu achei interessante que o professor Luiz colocou é como é a metodologia de pesquisa ela é importante para concretização do objetivo de cada um dos cursos do profissionário é aquilo que eu já havia dito aqui esses conhecimentos adquiridos a respeito da metodologia de pesquisa de como realizar a metodologia de pesquisa não é um conhecimento que vai servir só para o curso de infraestrutura escolar ele vai servir para todos os cursos propostos no profissionário e vai servir também para o seu crescimento pessoal e amanhã quando você encerrar esse curso técnico e quiser dar prosseguimento nos seus estudos e entrar para a vida acadêmica na faculdade na pós-graduação você vai sentir o diferencial você vai ver como que esses conhecimentos vão realmente fazer a diferença na sua vida acadêmica e na sua vida pessoal e na sua vida profissional então vale a pena a gente investir mais o professor Luiz ele propôs nessa dessa aula de hoje a construção de um projeto já de pesquisa dê uma ladinha no ambiente virtual dê uma olhadinha lá na carta de navegação que vocês vão ver a proposta desse projeto de pesquisa mas não deixe essa proposta de atividade só lá no ambiente virtual executem porque a gente só aprende a fazer fazendo é muito legal essa parte teórica que nós temos aqui sem dúvida é fundamental mas o grande diferencial vai ser quando você colocar a mão na massa vai ser quando você arregaçar suas mangas e começar a fazer pesquisa a produzir de fato a princípio pode parecer assim ah isso é difícil mas não é difícil não é um bicho de sete cabeças tá basta que vocês façam o que vocês mesmos disseram nessas respostas de hoje é buscar né depende de cada um essa busca então o professor Luiz tanto nos slides quanto no no ambiente virtual ele propôs alguns links de pesquisa olhem esses links verifiquem eu me lembro que no slide de hoje ele um um dos links que ele propôs que tá lá no slide vocês deem uma olhadinha nesses slides foi a respeito da formulação das hipóteses do projeto de pesquisa então isso é muito interessante e como que você vai aprender as partes de um projeto de pesquisa quais as partes que compõem é pesquisando é buscando e é acima de tudo executando então a proposta de atividade para a aula de hoje que o professor Luiz deixou lá no ambiente virtual na carta de navegação é pra que vocês executem e não esqueçam de comentar a respeito dessa atividade no memorial descritivo de vocês porque é assim que a gente aprende né não só na pesquisa como em várias áreas da da nossa atividade profissional e cotidiana a gente só aprende a fazer gente realmente é fazendo não existe melhor maneira para se aprender a fazer algo do que executando do que colocando a mão na massa do que fazendo teoria é lindo mas é teoria então a gente tem que partir para a prática e prática é isso então as atividades são propostas estão no ambiente virtual e eu desafio a vocês como o professor Luiz falou na aula eu desafio a vocês a fazerem essa busca tá ok vamos ficar por aqui e até a nossa próxima aula e aí e aí Legenda Adriana Zanotto